Olá, joias raras da coroa do senhor! Tudo bom com vocês? Eu sou o João Vitor Gonçalves e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Leve sensações de que esse vídeo de hoje vai demorar um pouco demais, mais do que o normal, mas não tem problema. Vamos fazer isso aqui por vocês. Tudo bom, gente? Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou... Vizendo, né? Porque bem realmente ninguém tá. Gente, vocês estavam com saudade da Lilith? Porque assim, se vocês estiverem com saudade dela, hoje ela tá aqui comigo no meu colo. Olha só, e ela tá de roupinha, gente. Porque tá frio aqui. Ai, gente, que linda. Meu amor, ela vai ficar deitada aqui no meu colo durante esse processo aqui de maquiagem de hoje. Bom, vocês provavelmente já leram no título do vídeo, né, o que vai ser esse vídeo de hoje. Mas caso você não tenha lido, eu vou dizer para você, meu amor. Hoje vamos fazer um Maquia e Fala. Para você que não sabe, Maquia e Fala é meio que um estilo de vídeo aqui da internet que os maquiadores fazem uma maquiagem e conversam sobre algum assunto. No caso, eles não focam tanto na maquiagem. A maquiagem é mais uma coisa para prender a atenção de vocês. No caso, assim, eu vou fazer a maquiagem, só que eu não vou dar tanto foco para ela. O meu foco maior é conversar com vocês. E o tema do nosso vídeo de hoje é amor, relacionamento. Tudo que eu não tenho. Vou chorar. Bom, já enrolei demais aqui, então vamos começar o nosso vídeo. Mas antes, eu peço que, por favor, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação para vocês não perderem nenhuma notificação de vídeo novo porque temos vários vídeos diferentes chegando aqui no canal. Eu ainda não sei ao certo quando vai sair esses vídeos, mas vai sair uns vídeos totalmente diferentes do que vocês estão acostumados. Pelo menos aqui no canal. Mas então, bora para o vídeo. Bom, antes da gente começar a nossa maquiagem aqui... Bom, no caso, eu já comecei. Mas antes da gente começar aqui 100%, eu tenho só algumas coisinhas para falar para vocês. Primeiro, a minha pele já está limpa, hidratada e eu já passei um primer, né? Então, tipo, isso é o que eu faço em toda a maquiagem. E também, eu passei um corretivo salmão, barrosinha, aqui nas minhas olheiras e em alguns pontos do meu rosto. Porque no último vídeo eu vi que ajuda a esconder mais as minhas manchas. E a última coisa é que, se você ainda não assistiu a série Heartstopper da Netflix, tome um pouco de cuidado ao assistir esse vídeo porque talvez eu solte alguns spoilers. Mas caso eu solte alguns spoilers, eu vou falar para vocês. No caso, tipo, vai aparecer um aviso na tela falando... É... alerta, spoiler, Heartstopper. Tá bom? Então vamos começar a nossa maquiagem. Bom, eu falei que a gente ia falar sobre o assunto, amor, relacionamento e essas coisas, né? Mas eu não sei a pergunta que eu uso para começar esse... esse assunto. Normalmente sempre tem uma pergunta, assim, que é para a gente começar esse assunto. Mas eu não consegui pensar na pergunta. Droga! Bom, eu vou fazer uma pergunta mais óbvia, então. Vocês aí que estão me assistindo, vocês namoram? Já namoraram? Tem vontade de namorar? Eu quero que vocês comentem aqui embaixo para mim, para a gente conversar depois nos comentários, sabe? Porque eu gosto bastante de conversar com vocês. Olha, eu, João Vitor Gonçalves, eu nunca namorei na minha vida. E é uma pergunta, assim, que eu me faço muito ultimamente. Por exemplo, por que que eu nunca namorei? Olha só, talvez o clima desse vídeo fique um pouco pesado depois de algum tempo, tá? Talvez passe uma vibes mais depressiva, mas aparentemente eu não tenho depressão. Só ansiedade. Aí, tipo, tem vezes que eu me pergunto assim, por que que eu não tenho namorado? Aí vem todas as teorias na minha cabeça. Eu não tenho namorado porque eu moro em uma cidade totalmente pequena, tipo, um ovo é maior do que a minha cidade? Ou porque eu sou feio? Tipo assim, parece uma pergunta relativamente boba, né? Porque na minha concepção, beleza é relativa. Por exemplo, eu posso achar algumas coisas e algumas pessoas também lindas. Mas as minhas amigas podem achar a pessoa... Feia, horrível. O que no caso já aconteceu várias vezes. Dona Lilith, o que que a senhorita tá fazendo? Se fazer xixi no meu quarto, vai pra fora. Linda do meu coração. O que me faz pensar em outras coisas também. Por exemplo, eu sou feio. Tipo assim, não me acho feio. Depende do momento também, né? Quando a autoestima tá alta, eu me acho bonito. Mas quando ela tá baixa, eu me acho tão bagafado. Ô meu amor! Vamos parar de mexer na minha mesa, né? E quando eu penso isso, quando eu estou com a autoestima baixa, eu penso assim. Eu estou me achando feio porque eu realmente estou com a autoestima baixa, né? Me achando feio. Ou porque eu não sou... Obrigado por concordar pela pergunta que eu nem fiz. Eu estou me sentindo feio por conta da autoestima? Ou eu estou me sentindo feio por conta de eu não ser dos padrões? De beleza, sabe? O que me leva à segunda pergunta do vídeo. Pra vocês, eu sou uma pessoa padrão ou não? Eu sinceramente não sei se eu sou padrão. Mas na mesma hora que, tipo, eu me olho no espelho e falo assim. Eu não sou padrão. Mas na mesma hora, eu olho e falo. Eu sou padrão. Então eu não sei. Por que que eu estou fazendo essa pergunta pra vocês? Vocês podem estar se perguntando. É que, tipo assim, pela minha vivência na cidade onde eu moro. Pessoas padrão tem muito mais facilidade de arrumar um relacionamento. Tudo que pessoas não padrão. Tipo, eu conheço várias pessoas que são padrão. E as pessoas são nojentas. Tipo, ah, é uma pessoa insuportável de conviver. E namora, quase casou já. E, tipo, gente, calma aí. A pessoa só é padrão, mas ela é insuportável. Talvez seja por isso que eu ainda não arrumei um relacionamento. Porque talvez eu não seja padrão. Ou também seja porque a minha cidade é pequena, né? Porque, assim, a minha cidade, ela tem aproximadamente 14 mil habitantes, né? Acabei de receber uma notificação da Shopee. Olha, eu vou tentar não pesar muito o clima desse vídeo. Eu vou tentar sempre fazer algumas piadinhas. Vagabunda, você tirou a roupa! Gente, eu tô falando com a minha cachorra. Então eu tô falando com uma pessoa, não. Me dá isso aqui? Olha aqui, ela conseguiu arrancar a roupa dela. Vai ser uma cachorra mesmo, hein? Você comer essa roupa, eu dou na sua cara. E como eu falei, a minha cidade é um ovo. E, assim, por ela ser um ovo, automaticamente não vai ter muitas pessoas também. E, assim, que eu conheço meninos que ficam com outros meninos. No caso, gay, bi, pan e xeroleos, essas coisas. São muito poucos. Tipo, eu consigo contar nos dedos. E ainda sobra alguns dedos. E se você me segue no meu Instagram, você provavelmente já escutou essa pergunta que eu vou fazer agora pra vocês. Será que eu só vou namorar quando eu mudar de cidade? Por conta da cidade ser pequena e xeroleos? E é uma coisa que eu também tenho muita vontade de fazer, que é mudar pra uma cidade grande. Não por conta de relacionamento e tal, mas, tipo, porque eu tenho realmente muita vontade de morar em um lugar grande, um lugar que tenha coisa pra fazer. E por aí vai. Só que eu já vi muita gente falando que morar em cidade grande pra relacionamento é um pouco complicado, porque a maioria, pelo menos dos gays, a maioria quer relacionamento aberto. E eu não tô pronto pra isso. Tipo, assim, por enquanto, eu sei que minha cabeça provavelmente, depois de algum tempo, ela vai mudar. Mas, assim, hoje, eu não me vejo num relacionamento aberto. Por quê? Porque eu sou uma pessoa extremamente carente, sabe? Isso vocês podem perguntar pra minha mãe, pros meus amigos. Eu sou uma pessoa extremamente carente. E, tipo assim, nas séries, relacionamento aberto é uma coisa que praticamente nunca aparece, sabe? Por exemplo, na série Heartstopper, né? Assim, eu vou falar muito dessa série, porque ela virou a minha série favorita da vida. Na série, os personagens nenhum, tipo, vivem relacionamentos abertos. Todos são relacionamentos monogâmicos. Em Heartstopper, nem o vilão, que é o Harry, tipo, nem ele, não vivem um relacionamento aberto. Pelo menos, não o que a série conta. Todos os relacionamentos são mega fofinhos, são, tipo, a perfeição, sabe? E essas séries, pra mim, uma pessoa que nunca namorou na vida, é extremamente ruim. Porém, é boa. Porém, é ruim. Na minha cabeça, eu fico idealizando o namorado perfeito. Tipo assim, eu fico idealizando o namorado das séries. Porque, assim, como eu falei, são perfeitos eles. Eles não têm um erro, eles não fazem nada de errado. Eles não têm um defeito. E, tipo, é muito frustrante. Porque todos nós sabemos que, na vida real, não é assim. Eu sei que, na vida real, não é assim. Porque eu tive amigos que namoraram, tive amigas que namoraram. Então, é frustrante, é frustrante. E ontem, eu parei pra pensar uma coisa que eu fiquei, tipo assim, Gente, será? Vou perguntar no meu canal, porque eu acredito que eles vão saber me responder. Será que, em outros países, o relacionamento aberto, Será que ele é igual ao do Brasil? Nossa, eu quis fazer uma pergunta, eu fiz outra. Meu Deus. Eu quis dizer se é tão comum quanto no Brasil. Por exemplo, de todo mundo querer ter um relacionamento aberto. Todo mundo, entre muitas aspas, tá? Ou, ou, quem tá mandando você morder a rodinha da minha mesa? Você acha que... Você é quem? Hein? Não só de cima do meu colo, não? Bom, você quer vir? Então, venha. Olha lá, ó. Dá oi pra eles de novo. Oi, gente. Tudo bom, meus amores? O que eu quis perguntar é se o que... Ô, meu amor, eu preciso fazer minha maquiagem, né? Assim não dá certo, por favor. Tá querendo me deixar pelado, sua safada? Você é safada? Safada. Vai lá, não sou coberta. Sua no caso minha, né? Gente, o que eu quis perguntar é... Será que em outros países, por exemplo, eu... Eu sei que a Europa não é um país, tá? Mas será que em outros países da Europa, aqui da América... Será que as pessoas querem tanto relacionamento aberto igual ao Brasil? Eu dei uma chinelada aqui e, meu Deus do céu, tô merecendo levar uma mesmo. Pra parar com esse assunto, porque tá me deixando mais depressivo do que eu já estou. Como eu sei que eu tenho pessoas que me assistem lá de Portugal, eu quero perguntar pra vocês... Ah, em Portugal é igual aqui no Brasil? Tipo, as pessoas gostam de estar em relacionamento aberto? Por favor, me respondam aí. Tô muito curioso. Me aproximei mais aqui da câmera, né? Pra gente fazer os nossos olhos. Eu sei que eu não estou falando quais produtos eu estou usando, mas como eu falei no começo do vídeo, não é esse o intuito do vídeo. O intuito do vídeo é realmente conversar com você. Mas mesmo assim, eu quero que vocês vejam como eu estou fazendo a maquiagem. Ai, não, gente, para. Eu acabei de... Tipo, eu acabei de fazer esse olho aqui, né? Aí, pra fazer isso, eu coloquei uma música e eu fui escutando. Começou a tocar a música da minha série. No caso, Heartstopper. Eu meio que comecei a chorar. Vamos ver se vocês vão conseguir ver. Bem aqui, ó, no cantinho. Bem aqui, ó. Tá meio... Com um pouco de água, gente. Pera aí. Vou secar. É que, na verdade, esse assunto toca muito em mim, porque eu sou uma pessoa extremamente sentimental. Tipo, vocês não têm noção. Estou fazendo o possível para não chorar nesse vídeo, tá? Mas se acontecer... Aconteceu. Todos choramos, todos somos pessoas. É, se eu tivesse feito a sobrancelha, teria ficado melhor essa maquiagem, né? Mas como eu não fiz, ela vai continuar assim mesmo. É, como é que eu falo pra vocês que eu esqueci o que eu estava falando? Tipo, antes de fazer esse olho. Tudo bom? Bom, realmente não lembro. Então, vamos falar aqui o que eu acho que eu estava falando. É muito triste você ver as séries, porque, tipo, realmente, na vida real, não funciona assim. As coisas não são tão fofas e tão perfeitas que nem nas séries. No caso, não é perfeito igual em Heartstopper, né? Porque, sério, essa série é perfeita. O final dessa série faz pouca pessoa chorar. No final, quando o Nick pega o Charlie na... Eita, peguei a cor errada. No final, quando o Nick pega o Charlie na praia lá e grita... Eu sou seu namorado, você é meu namorado, nós somos namorados. Gente, sério, não tem como não chorar. Na verdade, tem sim. A primeira vez que eu assisti, eu não chorei. Porque eu fiquei, tipo... Que série perfeita. Mas daí, depois, né, que eu terminei, eu falei bem assim... Não, não posso ter acabado agora. Não pode ter acontecido isso. Aí eu fui assistir de novo. Aí a segunda vez que eu assisti, aí sim eu chorei. E vocês se sintam privilegiados de eu estar falando sobre esse assunto com vocês. De, tipo, que eu realmente quero namorar. Porque, assim, todas as pessoas, não teve uma e nem outra. Todas as pessoas que eu começava esse assunto, a pessoa falava assim... Ah, mas é melhor você ficar sozinho do que você ficar com outra pessoa. Porque pessoa dá muito trabalho. Tipo assim, eu concordo em certa parte, mas em outra parte eu não concordo, não. Tipo assim, você não pode basear em uma pessoa coisas que aconteceram com outra pessoa. Não fez sentido, né? Pera aí que eu já vou explicar. Não é porque com uma pessoa deu errado, que com todas as outras pessoas vão dar errado. Por exemplo, não é porque você ficou com tal pessoa. E, por exemplo, tal pessoa te magoou muito. E daí, por causa do que aquela pessoa fez com você, você... Toda vez que for ficar com outra, você vai ficar com aquele sentimento de tipo... Ah, será que a pessoa tá fazendo a mesma coisa comigo? Eu sou o tipo de pessoa que pensa assim... Cada pessoa tem o seu jeito. E você não pode esperar uma coisa de uma pessoa só porque a outra fez igual. Eu achava que eu era o único que pensava isso. Até que esses dias eu fui assistir um podcast e a pessoa falou a mesma coisa. Eu fiquei assim... Ah, eu não estou sozinho no mundo. Isso, cai tudo mesmo. É que eu tô tendo muito tempo pra fazer isso aqui e os pincéis caem tudo no chão. E eu particularmente penso assim... Quando a pessoa me fala isso de que namorar não é tudo isso... Ela está falando com base no que ela viveu. Ou seja, por que que eu vou tirar conclusões por uma coisa que eu nem vivi? Não sei se vocês entenderam, mas eu vou tentar dar um exemplo melhor. Você foi e comprou um chocolate pra comer. Um chocolate branco. Vou usar chocolate branco que eu sei que muitas pessoas não gostam. Você queria muito comer um chocolate e você foi e comprou um chocolate branco. Você comeu e odiou o chocolate branco. Ele realmente não atendeu as suas expectativas. Aí depois... Eu estou com muita vontade de comer chocolate. Eu vou no mercado, eu compro chocolate branco. E eu estou conversando com você. E eu falo... Ah, eu comprei um chocolate branco. Você olha pra mim e fala assim... Não coma o chocolate branco porque o chocolate branco é ruim. Mas ele só é ruim porque ele não atendeu as suas expectativas. Você estava esperando uma coisa e ele te entregou outra. E eu amo chocolate branco. Então... Pra mim vai ser bom. Mas pra você não. Entenderam o que eu quis dizer? Tipo... Não posso chegar pra você e falar que uma coisa é boa. Se você não viveu essa coisa, você tem que tirar suas próprias conclusões. Olha, João Vitor do Futuro. Eu sei que esse vídeo vai estar gigantesco pra editar. Mas eu não tô nem aí. É pra você editar tudo. Se você cortar algum pedaço, eu juro que eu dou na sua cara. E a gente tem que levar em consideração também que pessoas têm desejos diferentes. Elas têm objetivos de vida diferentes. Por exemplo, no trabalho. O meu objetivo de vida em relação ao trabalho é ser conhecido no YouTube pela maquiagem. Ser uma pessoa famosa, sabe? Tipo, ser realmente uma pessoa famosa no meu objetivo de vida. Mas de muitas outras pessoas, eu tenho certeza que não é. Porque não se sentem atra... Nossa senhora, gente. Mas... Por favor, não atrapalhe o meu discurso. Cachorro! Pessoas têm objetivos de vida diferentes. Então, não coloquem em uma pessoa um objetivo que não é dela. O objetivo de cada pessoa é particular. Então, não fale sobre o objetivo da outra pessoa se não é o seu. Nossa, gente. Parece muito que eu tô bravo, né? Mas eu não tô bravo. Eu só, seriamente, estou inspirado pra falar de amor, sabe? Por mais que eu não vivo. Não, vou chorar. Então, ó. Uma coisa pra você. Se eu estiver falando com você sobre relacionamento. E você me falar que se relacionar com outra pessoa é uma coisa ruim. Eu muito provavelmente não vou nem ligar pro que você tá falando. Porque você tá tirando isso como experiências da sua vida. E eu não vivi essa experiência. Então, me deixa viver as minhas próprias experiências. Comigo, antes de eu começar a fazer maquiagem. Todas as coisas diferentes que eu começava a fazer. A minha mãe falava assim. João Vitor, não faz isso. João Vitor, não faz isso. Aí, eu falava assim. Mãe, deixa eu fazer. Eu quero saber como que é. Tipo, não em relação à maquiagem. Mas em relação a outras coisas. Aí, até que chegava um momento que a minha mãe perdia a paciência. E falava assim. Tá bom. Então, você vai quebrar a cara. Daí, depois você vem falar comigo. Aí, eu sempre falava assim. Mãe, deixa eu quebrar a cara. Porque se eu quebrar a cara. Pelo menos eu vou ter aprendido. Então, me deixem quebrar a cara. Quer ficar no chão? Então, fica, pincel. Gente, e a vida também. Ela é muito, tipo. Uou. A vida dá reviravoltas, né? Porque, tipo assim. Eu não sei se com vocês era a mesma coisa. Mas eu, quando eu era criança. As pessoas, assim. Por eu ser menino, né? Acho que isso é mais comum em meninos do que em meninas. Mas, tipo. Chegava em almoço de família. Com um monte de parente. Aí, os parentes falavam assim. E as namoradinhas? Tipo, como se fosse uma obrigação minha namorar, né? E eu, criança. Eu lembro que eu sempre falava assim. Eu não vou namorar, não. Quem que precisa namorar? Não quero namorar nunca na minha vida. Hoje em dia, eu olho pro João Vito do passado. E dá vontade de pegar um canivete. Vontade de chegar pra ele e falar assim. João Vito, só cala a boca, tá? Porque no futuro, você não sabe como a vida é. Quando você crescer, você vai querer namorar sim, senhor. E daí, você vai ver o que é você dizer isso. Que nunca quer namorar na sua vida. A única coisa que eu queria é ter um relacionamento. Igual o do Nick e do Charlie da série. Porque, tipo, gente, na série, o Nick bate nos amigos homofóbicos dele pelo Charlie. Porque ele tava sofrendo bullying. Gente, isso é o sonho da minha vida. Vamos supor, não que meu namorado futuro bata nos outros. Não. Mas, tipo, defendeu ele com unhas e dentes. E detalhe, ele até então não era sumido. Tipo, meu Deus. Comigo já aconteceu algo parecido. Só que, em vez de eu ser defendido, eu apanhei mais ainda. História de João Vitor pra você entrar em depressão. Bom, terminei de passar aqui o iluminador e fiz as minhas sobrancelhas. E eu esqueci realmente aonde eu estava mais uma vez, né, no assunto. Agora eu só vou passar um batom aqui, né, porque eu não consigo passar batom e falar ao mesmo tempo. E vou terminar a maquiagem aqui e eu já volto aqui pra mostrar pra vocês o resultado da nossa maquiagem. E pra falar mais um pouquinho com vocês. Mais um pouco, né, coisa que eu já não falei demais. Mas peraí que eu já volto. E tcharam! Essa aqui é a nossa maquiagem de hoje. Tô me sentindo um pouco provocante demais, né? Mas tudo bem. E esse chifre aqui? Oh, esse chifre aqui. Tá querendo dizer alguma coisa, YouTube? Bom, esse foi o resultado da nossa maquiagem de hoje. Olha só, eu amei muito. E assim, né, voltando para a pergunta do começo do vídeo. Por que que eu não namoro? Talvez também seja por isso, porque eu sou afeminado. Mas eu não sei se eu sou ou se eu não sou. Enfim, deixa aqui embaixo a opinião de vocês. É, eu não fiz um close final hoje. Eu só, tipo, dei uns leves closezinhos pra vocês verem de perto como que ficou essa maquiagem de hoje. Porque como eu falei, eu não mostrei os produtos pra vocês, né? Porque vocês podem fazer com os produtos que vocês têm. Mensagem do WhatsApp chegando. Podia ser namorado, mas não é. É cobrança. Mentira. Bom, assim, eu queria falar muito mais coisa aqui, né? Porque eu tenho muita mais coisa pra falar aqui. Porém, o vídeo já tá grande o suficiente e eu não preciso ficar, tipo, com um vídeo de quase uma hora. Então, acho que, por enquanto, tá bom. Ao longo do tempo eu posso ir falando mais com vocês sobre o assunto, se eu comecei a namorar, se eu já namorei e tals. Mas, assim, de básico mesmo, é isso. Imagina só o João Vitor do Futuro tá vendo esse vídeo e fala assim, você tava certo. Por favor, que seja verdade. Bom, mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho de notificação. Porque, como eu falei pra vocês, e como eu já estou falando em alguns vídeos, tem vários conteúdos diferentes chegando aqui no canal. Garanto pra vocês que vocês não vão se arrepender. Peço também que você assiste esse último vídeo e também entre nessa playlist aqui embaixo, que eu garanto pra vocês que vocês vão gostar. E me sigam nas minhas redes sociais, porque eu estou sempre conversando com vocês por lá. Bom, mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo vídeo. Um beijo e tchau! Um beijo e tchau!